eu transformei meu notebook em uma bancada para meu controlador mid o sistema é tudo ali embaixo o notebook velho que eu tinha para tocar aqui na caixinha é muito bom funciona que é uma beleza tecladinho sem fio para fazer a troca o instrumento é virada tudo mais funciona que é uma beleza e não mais eu posto alguns vídeos mas é apenas um controlador mid no computador funciona muito bem e logo mais faixa o vídeo tocando nele